Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Red, crescer é uma fera, como tá escrito aqui na frente Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário 3, 2 e 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido Mais uns detalhes, só mais uns detalhezinho Eu acho que, pera, deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta Aqui mais um pouquinho Eu tenho uma obra de arte, eu sou o super prabruplicasso Eu sou o verdadeiro poderoso das artes É, com certeza, meu pai vai amar quando eu ter pintado toda a casa de vermelho Feliz aniversário Oiê, mãe, pai, feliz aniversário pra mim, né? Hoje é meu aniversário, verdade E é bom que eu já dei um presente pra vocês, eu pintei a casa meio vermelha Ai, 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 ai Calma, calma, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ai, respira, 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 respira Ai, respira aqui Não, calma, 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 sou muito... Vai lá, vai lá, vai lá Oh, bolo Eu vi que vocês deixaram um balãozinho, uma mensagem ali Mas por que a mãe tá apurada, é? Não, é porque... É, ela tá com vontade de ir no banheiro Ah, ela tomou muito leite, ela tem um pouquinho de intolerância, né? Espera, por que você pode tomar minha casa? Nossa casa, não é? Nossa casa Como que é o barulho? Tô bem, tô bem Tá, mas essa tinta aqui deve ser tinta guache, deve sair, né? Com água, né? Não, é tinta que você tá usando pra pintar o muro da nossa casa? Pera, pera, pera Minha vez no banheiro Ah, me desculpa, eu não devia ter pintado, eu acho Ah, é só a gente cortar a mesada do Trevor e comprar as tintas novas Não, não, calma, 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 não, eu não vou cortar, não Eu acho que sim Mamãe, quando eu fiz o aniversário de 30 anos, você pintou a parede da casa de azul e não reclamaram Fala a idade da mãe, assim Hã? Fala a idade Ah, 30 anos é novo ainda Eu fiquei emocionada a cada banheiro Falou a idade, nossa Falou a idade Por que a mamãe vai no banheiro quando eu fico emocionada, hein? Ah, é porque dá vontade de ir no banheiro, filho É sério? Tá bem, mamãe? É, filho, vem cá, ó Que tal você começar a pintar a casa de azul? Hã? Tá bem, tá bem A gente vai ter que voltar a pintar de azul? É, claro que sim, azul é minha cor favorita Só que só tem o balde vermelho aqui por enquanto Tinha sabe o que tinha doando, né? O quê? Um balde azul na garagem Hã, desculpa Mamãe, mas o bolo tá muito bom Deixa eu ver esse pimenta aqui Ah, mas o sabor creme Eu gosto mais de chocolate, sabia? Ah, senhor mimados Mas mesmo assim é muito gostoso Obrigado Pensei que eu ia gostar da pola Eu fiz com tanto carinho Não, eu adorei, mamãe Você é a melhor mãe de todas Você é a melhor mãe do mundo A melhor mãe de todas Ai, eu acho que é muito menor Ai, eu acho que é muito menor Ai, meu Deus Fica aqui no banheiro toda hora É, ela toma muita água Deixa eu dar uma abraçada, tá mal, né? Não, não, filho, vem cá, vem cá, vem cá Eu vou abrir a porta em três Filho, vem cá Dois Um e Deixa eu ver O que que é isso? Olha Um panda, vou ligar Vou ligar pros bombeiros Mãe, papai, mamãe Eu encontrei demais Tem um panda gigantesco aqui Ah, filho, não tem panda Tchau, tchau Tava estilingue nessa Não, é sua mãe, é sua mãe O quê? É sua mãe, para de tacar pedra nela Tá me insultando por quê? Como assim é minha mãe? Ah, que história é essa? Mas é sua mãe Ah, tá me insultando de novo, é? Filho Hã? É sua mãe Sou eu Mamãe? Sim Papai, me leva pro oftalmolosista Eu preciso de um óculos Ah, não, é sua mãe Ai, meu Deus Sou eu Ai, eu nunca quis mostrar isso pra ti antes Mas é porque eu pensei que ia se assustar, viu? Pera Pera aí Calma, calma, calma Calma, calma, olha o ursinho A mamãe virou um panda vermelho? Pire Isso aqui acontece Porque isso tá na nossa família Há muito, muito tempo Nossa Pera, mas Isso, de linguagem de família Mas acontece como isso aí? Quando ela fica feliz ou triste Emoções fortes Entende? Ah, mas Quando começou isso a acontecer com você? Ah, quando eu tinha Eu acho que uns Treze anos Treze anos? Pera Não tem treze anos Desculpa Aniversário do filho Poxa Mas não é todo mundo da família que acontece isso, né? Ah, eu não tenho Tipo assim, a casa é rara Ah, você é meu pai, né? De outra família, né? Pera, mas então mamãe Não é todos da família que acontece isso, então, né? É, provavelmente não Eu acho que não vai acontecer com você Ah, não vai acontecer comigo Não Boa, né? Ah, não vai acontecer Tô de boa Ai, ai, ai É, você tá bem, né? Tá bem O que foi? O que vocês estão olhando? Tem alguma coisa na minha cara? Olha o vidro aqui Ah, olhar o que? Você tá virando também, filho Pera, eu virei Ah, não Ah, não, 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 não Eu me lembro É assim que começa Olha, eu tô no chamado, pera Ah, não Agora eu sei que você é um panda vermelho, agora Pera, então eu não posso ficar muito triste Nem muito feliz É, então eu nem vou te dar meus quilinhos Então, que eu te... Pera Você ia me dar um... Ai, eu vou ficar triste, eu vou ficar triste, eu vou Não, o Celso vai ficar triste, vai ser pior Toma, esquilo Ele vai virar um pontinho Ai, eu vou ficar feliz, eu vou ficar feliz, eu vou ficar feliz Aqui dentro, aqui fora não Os vizinhos vão ver Eu vou ficar feliz, eu vou ficar feliz, eu vou ficar feliz Ai, 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 eu já tô sentindo os pelinhos Ai, não, 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 não O que ele tá sentindo? Como eu lembro Ai, 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 eu já tô me sentindo Eu vou ficar feliz, esquilinho Toma de volta Ai, ai, não, você tomou de volta Eu vou ficar muito triste, não Ai, vou jogar na tinta Vou jogar na tinta Não, ele vai ficar todo pintado, eu vou ficar triste Ai, então eu não sei o que fazer Me dá e devolve ao mesmo tempo Tá, eu te dou Agora devolvo Ai, eu acho que eu fico neutro agora Eu sou moleque neutro agora Deixa ele no meio, então, esquilo Sou moleque neutro Sem emoções? Calma, relaxa, nada vai me irritar Nada vai me irritar Me dá o meu celular, papai Pai Ah, celular? Talvez eu fique neutro Põe no celular É, eu acho que não é um bombinho Celular Ah, mas eu vou Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Ah, não O que aconteceu? Tá valendo pra eu baixar aqui o joguinho Não Mas por que isso é ruim? Não dá pra pular Isso é ruim Tá, deixa eu venho aqui Deixa eu ir pra baixo Não, eu tô irritando Não se irrita, esquilo, calma Isso aqui, o celular me irrita também, eu acho Ah, não Calma Calma, eu tenho Como que eu passo pra não me irritar E não ficar muito feliz também? É Eu não sei Tenta controlar, respirar Eu não sou um bom exemplo Ah, quebrei Eu tenho esquilo Esquilo? O esquilo? Tá licença, eu tenho que ir no banheiro Tem que ir no banheiro Eu fui no banheiro Taca, taca, taca água em mim Mas queijo Todo mundo sabe que você é um panda Parece que me acalmou os nervos Ah, eu acho que eu me sinto bem melhor agora Ficou mais calmo? Ah, eu acho que sim O filhinho tá bem agora? Deixa eu desligar a água, né Que... Água tá cara Ai, eu ia lá, ele se transformou mesmo Fraco do pandaço Ai, o tamanho dele Fraco do pandaço Tirou a foto Você disse que não era pra mostrar a luzinha Já tá tirando foto É que você é um pandaço, né? Qual a chance de você vazar? Ai, família pandaço Só eu não sou pandaço Ai, eu vou tomar emoção forte Não funciona assim, querido Só faltava você virar um lobo de terno também Não, não bate no filho assim Aquelas pomadas Ah, eu tô com emoção forte, hein Ele tá ficando apaixonada Mas eu não consigo voltar ao normal Eu não consigo sair essa emoção toda Hum, tem que esperar o meu fome Nossa senhora Tá bem aí, querido? Não, tem também emoção forte Mas não funcionou Agora eu não consigo chamar nada Ai, emoção, eu não tava forte Mas acho que esse feijão que você comeu Esse feijão que você comeu, tava, hein? Não, você fecha o banheiro Falei com esse banheiro, pelo amor de Deus Eu começo a me transformar naquele banheiro Acolha Pra me acalmar Eu acho que eu tenho que A gente tem que fazer alguma coisa Alguma viagem, alguma coisa Escolhe um lugar aí, papai Europa Estados Unidos A gente tá nos Estados Unidos Ah, eu não sei, então Que tal o Havaí? Muito baiano Que tal o Japão? Boa ideia A gente vê os animes lá, né? A gente tá de cosplay, qualquer coisa É verdade, vamos pra lá Ih, faz sentido Os pandas vermelhos são de onde? Esqueci É o panda que eu chava é do Japão, né? Ah, deve ser Não sei onde é Deve ser Ah, mas eu queria ser um panda também Eu não sou Temos um balde de tinta vermelho, né? Não, não Me dá o pincel rapidão, mamãe Não, não Não, não, relaxe Me dá o pincel, mamãe Tá com a mamãe, né? Ah, papai Me dá a seguir só uma coisa Não, você vai me pintar Não, não Opa, você derrubou, né, mamãe? Não Ele quer ser um panda vermelho, não quer? Não Que? Isso? Não É uma boa ideia Não Já falei que eu sou o tremo? Não, não, não Ficou bom Quer ter uma emoção forte? Ah, não Ah, de castigo Ah, não Vou virar o panho da dois agora Não, não, não Fraco no castigo, vai? Corte É no chão, né? Ai, não Meu Deus do céu, o que eu fiz? Você entrou no banheiro de gotaba Bom, é Papai Papai Oi Olha o efeito que o panda teve aqui Sei lá por que Nossa Deixa ficar de castigo lá no meu quarto Vamos pensar no que você fez, hein? Vou pensar aí, senhor panda Ai, será que tá tudo arrumado? Será que tá tudo arrumado? Eu mesmo, você tem certeza, mamãe? Calma, calma Lembra que não pode se mochorar muito Tá tudo arrumadinho Olha só como ficou bonita as paredes Quando tu pintou Nós pintamos, né? Só porque eu pintei uma vez Sem querer ela no meu aniversário, sabe? É, o papai ficou um pouco mal Mas ele gostou depois, né? Ficou tudo vermelho Bem bonitinho Falando nisso, o papai tá viajando pra onde mesmo? Ele foi pra onde? Ah, ele foi viajar atrapalho Mas ele já volta É, eu acho que ele foi pra trabalho, né? É, foi Eu vou preparar o jantar pra gente, tá, filho? Tá bom O que foi isso? Seu amiguito Ô Isso não é legal fazer Tem que bater na porta antes, hein? Então, mas eu bati Mas eu senti Eu ia bater assim, ó Oi, 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 oi Aí eu sentei na gatinha Tá com fome? Você gostou da minha casa tema red aqui? Eu gostei Ela é muito legal, vermelha É, vermelha Toda vermelha, né? Acho que eu vou pintar a minha casa de vermelho também Mas você é mó tema azul, parece? Minha casa era azul Minha casa era azul antes Só que daí, tipo, no meu aniversário Eu peguei E eu comecei a pintar de vermelho Só que meu pai ficou furioso comigo, sabe? O que? 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 Respira, mamãe O que ela foi? Ela foi no banheiro Relaxa, ela sempre vai no banheiro Quando ela fica irritada Ou muito feliz Não diga pra isso aí É que ela não gosta de expressar emoções na frente dos outros Ah, parece você na escola Eu não sei porque você faz isso também Ah, eu tô bem, tô bem Eu sei, filho, eu calmo Hum, hum, calmo? Hum Que nem a fofó falhava, né? Um, até dez, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Boa Dez pastéis? Oi Xara, pastéis Não, pai Oi? Nada Ai, filho, eu tô muito engraçado Eu tô muito feliz, pera Eu acho que eu tô incomodando Acho que eu vou pra casa Não, não, não Não, migo, 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 migo Hum, tem certeza? Claro que não Como é que eu posso te chamar? Hum Tá, eu vou, sabe como eu vou te chamar? Como? É, vem cá, vem cá, ó Ó, Enzo, vem cá, Enzo Enzo Vem cá, Enzo Vem cá, Enzo É, Enzo Wolfe As orelhinhas de lobo, ó Mas vão brincar um pouquinho? Eu vou preparar aqui, escuta, tá? Mamãe Oi? Prepara, prepare bastante aquele seu prato, o prato vermelho, sabe? Prato Ah, você já acabou É, prepara seu prato É, arroz red, arroz red Arroz red? Cuidado, você prepara, é apimentado, hein? Ai, pera, sério? Aham Tá Nossa, minha cama é vermelha, que estranho, né? Nossa, não acredito Tá, então, eu vou te contar uma coisa É você, eu prometi pra ninguém Que, que, que eu te contei isso, tá? Ai, mas eu sou ruim de guardar segredo, tá? Você tem certeza que você é ruim de guardar segredo? Então eu não conto Não, 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 eu sou bom, eu sou bom, eu virei bom Não é bom? Ah, virei bom Do nada, assim, virei? É, virei, só virei Tá, eu sou, na verdade, um super-herói escondido O quê? O que foi que você tá rindo, hein? Um super-herói escondido? Lembra a coisa que eu tinha cabelo castanho antigamente? É, aí você fez o nevou, né? Não fiz o nevou Meu cabelo ficou ruivo depois que eu fiz 13 anos E aí Não, não nevou Aí eu ganhei uma genética familiar, sabe? Que eu tenho um panda vermelho comigo É sério Aí quando eu expresso as emoções muito fortes Ou tristeza Ou alegria Eu fico, eu fico um panda Pera, então por isso que na escola Toda vez que você vai fazer alguma coisa que é muito emocionante Você vai pro banheiro? É, e eu falo que eu tenho um bicicá frágil Daí eu falo Deixa eu ver, então Mas você tem que me irritar Você não me irrita fácil, né? Nevou Ah, eu não nevei Eu não nevei Que? Que? Pera Que? Eu fico forte, tá? Eu fico forte Eu tô babo? Você é bovô, Vim Eu sou babo, hein? Eu mordo teu nariz? Quer deixar a caudinha? Não Não, minha caudinha tá escondida Tá escondida aonde? Tá escondida Aonde? Tá, mas você é um super herói mesmo? É, é que eu não tô com a minha roupa do herói, né? Eu tenho que mostrar pra você Manda com a sua mãe Não, 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 não Não, não, por favor Por que não? Calma, eu tenho que me acalmar Calma, respira Virar normal de novo Virar normal Acalmou já? Pronto, eu virei normal Ó Agora, ó Você vem comigo, hein? Não me rita Até chegar lá, hein? Ó Me vou Oi, mamãe Olha só Tá preparando aí, né? O super prato vermelho Você gostou? Não, 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 não Relaxa, não Não teve nada disso Eu tô da minha forma normal, ó Amigo Então tá bom Eu pensei que tinha Que tinha acontecido alguma coisa Eu tô ficando um pouco ansiosa Pera, sua mãe também Vai na geladeira Vai na geladeira Vai na geladeira Vem cá, amigo Vem cá, amigo Não, não, não Rápido Ai, meu Deus Meu Deus Tampa aqui rápido Vem aqui, vem aqui Tampa rápido Isso Esse aqui é meu esconderijo secreto Onde eu sou um super-herói Pera, você é? É Eu construí tudo isso Sendo meus poderes de panda E essa aqui O quê? O quê? Eu tinha uma roupa de herói melhor, não? Ô Se não falha Ela é minha roupa Ela é red Tá Olha como ela fica em mim Só Você vê? Ó Pra mim ela é mais laranja Hã? Pra mim ela é mais laranja É red Pra mim ela é laranja Red Laranja Red Eu vou te mostrar Red Se prepara Porque o herói chegou O super-red está aqui para salvar o dia Você precisa da minha ajuda, não é verdade? Seu nome é super-red? O quê que tem? Não gostaram do nome? E quais são seus super-poderes? Ué Eu tenho meus poderes de panda Super-força Super-agilidade Pulo alto Super-fofinho Super-fof Super-fofinho, não! Super-fofinho E você, se transforma em lobisomem à noite? Ah, não! E aqui tem o quê? Ah, aqui é a sala de dormitório Caso, quando eu tiver a minha liga da justiça E aqui tem o quê? Aqui? O super-RTX-90 É, é isso aí, meu super-computador gamer Nossa, vou jogar o Minecraft Como é que tu acha que eu jogo o Minecraft com o RTX com você, né? E esse daqui? Ah, esse daqui é caso de falhar um Tem outro já, sabe? Nossa, que maneiro! Aí, 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 sabe? Aí, sabe? Aí, no futuro, caso você quiser usar seus poderes de lobisomem Eu não tenho poderes de lobisomem! Já tem cara que tem poderes de lobisomem Não tenho E aqui, ó Tem várias caminhas e tudo mais Aí você pode ficar com essa aqui, ó Quando você se transformar em lobisomem Eu não vou ser um lobisomem! Tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá pra cima Tá, agora eu só tenho que... Eu só tenho que passar pela minha mãe se ela me ver Tenho certeza que ela nunca me veria Você não vai trocar essa roupa aí, não? Ela tá aqui, ela tá aqui Vem, vem, vem Ela vai te ver! Ah, tu acha que minha mãe me veria? Vem cá! Me passa pelo super-fininho Pera Pera, 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 eu te dou cobertura Eu te dou cobertura, relaxo Tá, vou me esconder Ela nunca vai me ver Ei, tia, seu filho virou um super-herói Não! Virou o quê? O super-herói? Viu como eu te dou cobertura? Estou furioso com você Ai, calma! Mamãe, me desculpa, eu posso brincar Na canadá da noite, eu viro o super-red O red mais poderoso de todos Olha, show, agora tu fez eu me revelar também, filho Ai, tu me quero Super-herói, é? Super-herói, red Não se preocupa, eu já tenho minha liga da justiça O red e o lobisomem Eu não sou um lobisomem! Ai, eu tô desconfiando que você é, hein? Ai, 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 filho, agora eu me mostrei pro teu amiguinho Você não acha que ele é um lobisomem? É, hum, orelhinha Ele é cinzinha, né? Aham É, é um lobisomem, sim Mamãe, eu posso te provar essa noite Que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou mostrar que eu sou um super-herói essa noite Você preparado? Ei, ele vai usar a super-fufura Ah! Hum, é verdade, ele é tão fofinho mesmo Sim Ele vai me matar o crime com as profícias dele Vamos usar Olha o narizinho dele Vou te mostrar essa noite, você vai Um herói vermelho Um herói red O red hero O super-red Está preparado Para mais uma noite De, de, de salvação Ok Posso ir embora? Por quê? Eu tenho que ir pra casa Ainda mais que tá a noite Olha, ele é uma lua Não, uma lua Aham Por quê? Você tá assim Não me diga que Não me diga que Mamãe Mamãe Ah! Olha isso Ele era um lobisomem mesmo Ah, você acertou o filho Ah! Panda! Pera, realmente você não sabia que você era um lobisomem? Não, eu não sabia Ah, não Agora é chato Eu sei que tem um bandido aqui Tem que tomar cuidado É? Mas é um super-herói Cadê esse... Ali, achei Ele estava Ele estava Aqui, ó Eu vou morder Vou morder o pé dele Nossa É, eu vou... Pronto Pronto? Eu peguei o dinheiro Então no final das contas Você era um lobisomem mesmo? Eu nem sabia Agora eu vou comprar um de hoje Ô, você... Comprar... Comprar pra mim também? Ah, tá bom É 24 horas aberto Ah, eu tô de novo Ah, o lobisomem já é a minha polícia Quem são vocês? A nova liga da justiça O... Esse não vai ser o nome Qual vai ser? É... O super animais Ah, anotado Vou falar pra meus amigos bandidos Não Ai, ai, ai Só faltava você falar O super zoológico agora Ai, vamos Trevor Não, fala meu nome É verdade É super red Red, red, red Olha, mas é red Tá bom, tá bom Super red Tá bom, Trevor O lobisomem Você tocou a campainha que eu sei Ai, eu atendo então, filho Não, não, não Não precisa não Eu sou um filho muito responsável E irei atender para vocês Não desculpa Nossa Nossa, até Nem parece você É, eu vou deixar hoje a mamãe muito feliz Quer dizer, não, não, não Calma, calma, mamãe Calma Ai, eu sou muito feliz Pera Senão você vai se transformar naquele panda vermelho, né? De novo Como é que é o apelido que você deu pra ele mesmo? Red, né? É red Red Tá Atende lá, filho Vamos ver O meu panda também é red Uau Não acredito Não é que tem uma coisa aqui mesmo? O que é que tem aí? Olha Um celular Pera Que dinheiro você comprou? Eu tô Ah, eu tô fazendo vídeo na internet, né? Dançando O que? Deu dinheiro Deu dinheiro? Como que é dancer? Mostra o bonitinho Pera Pera, pera, pera Eu boto assim, ó Ou assim, ó Voando de avião Nanananananananana Nanananana Não é de formar? Não é de formar? Não é de formar? Não é de formar? Mas dá o celular Não, porque eu tô crescendo e não mereço Não mereço? Não Você é muito novinho pra isso O quê? Você é liar? Isso Não pode Mamãe, 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 mei, mei Fala pra ele que eu mereço Quando é que eu aprontei? Uma coisa, hein? Que eu comecei por onde, hein, senhorzinho? Senhor super-herói Só porque eu já virei um super-herói Sem outra questão Tinha um esconderijo secreto na casa E as paredes vermelhas que ele pintou todas É verdade Eu pintei a parede vermelha uma vez É Foi muito caro, tá bom? E também aquele cristal que transformou a mamãe em azul uma vez Linda Mas teve um motivo, né? Lembra que tinha que enfrentar a Bobó Que ficou muito forte, né? É, aquilo eu te relevo Você ajudou, né? Fuscão, né? Fraco da Fuscão Tá, então vocês não vão me deixar? Não, dá o celular Mas o meu amigo, o meu amigo tem Mas você não, é todo mundo Que o teu amigo? Não Não, você vai falar Não E seu amigo pintar o cabelo de preto Sabe o que é? Vai pintar também? Mas acho que ele ia ficar ruivo de novo, né? Ia ficar red de novo Olha aqui, mochinha Tu não é todo mundo Se teu amigo ficar, usar sandália Você vai usar sandália também? Ai, ai, ai Fiquei um pouquinho mochão Você acalma, mamãe Você acalma, você acalma Lembra de pentear o pelinho com o pentezinho lá, né? Você acalma, você acalma Tá ligado, Pintati Acabou? Respira fundo E come Por que você que não faz que nem a vovó E coloca o panda É... Selado num tamagotche? A vovó tem o panda selado num tamagotche, hein? Eu vou te contar a história certinha da mamãe É, não É que eu ouvi falar que Eles guardaram tantas emoções dentro dela, né? Que quando se libertou Virou um panda super raivoso, não é? É verdade É porque você não tava na reunião dos pandas, né? Não, porque eu não sou um panda Tá, já que eu não posso ficar com o celular Eu posso ir na casa do meu amigo hoje à noite? Não Hoje à noite Eu vou dormir lá Reunião... Vou dormir lá Como assim? Vou dormir lá É só dormir lá Desde quando você pulou a parte de pedir pros seus pais? Então, eu pensei mesmo Posso ir dormir lá Cara Vou ser uma reunião com sua mãe Pera, vem cá Um minuto Tá bom Escuta copo Cadê o copo? O que você acha? Ele pode ou não? Só se ele der o celular Ele pode ir Tá, tá, tá Mas você pede Tá, tá Tudo bem, então Vai, vamos ver Ai, deu Nossa, caiu um copo no chão, né? Nossa Ele não quebrou, né? Nossa, não quero ter Oi, 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 oi Tudo bom? Então Eu, seu pai Decidimos que Você pode Se o celular vier pra gente Tá bom Não vou usar mais celular Isso Você ainda é muito pequenino Logo, logo você cresce Tá É, mas continua com a Casidão, sim Vocês vão realmente doar essa roupa? Tá, vamos, né? Vai fazer o que com ela? Ah, não posso mais ser super-herói Não posso ser Mas, mas, mas Ter o pão de azul Você é uma criança Tá, eu vou lá falar com o meu amigo, então, tá? Eu vou ligar pra ele e vou ir até lá Beleza, então Isso não daria problema nenhum Acho que Eu queria sempre virar um lobisomem Igual o meu amigo Wolf Ah, papai Muito obrigado Hum É, você mereceu Vai, filho Ah, ei Ei, você 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 tem Meu pai acabou de me dar um celular de última geração Com três câmeras Quatro bocas de fogão Com um super-zum com tudo Nossa Tem tudo isso Eu nem eu sabia Ah, assim O Wolf Pai Ah, diga Trevor Você é bem maneiro Mas, ei Então, sabe, né? Eu vim aqui, né? Eu dormi e tudo mais, né? Jogava videogame, né? Jogava videogame Tudo mais Mas, ó Biscoitinho pra você Minha mãe que fez Biscoitinho pra você Nossa É o biscoito da senhora Red? Aham Eu gosto muito A mamãe Meimei é muito boa em fazer biscoitos Deu pra ver Aham Mas, então Agora eu queria Entrar em um assunto muito legal com vocês Ah, um assunto Então, você sabe, né? Eu viro um panda quando eu fico com emoções fortes, né? Vocês sabem disso, né? Aham É A gente sabe, vai Não é mais segredo E eu sei também que vocês viram lobisomens de noite Quando vocês olham pra ele, né? Não, eu tenho a virada na frente dele, tá? Então, ele já sabe, é? Não Ai, ai, ai Eu sabia que não ia ganhar segredo nunca mesmo, né, filho? Ah, mas eu fiquei irritado E era noite de lua cheia Tem como eu virar lobisomens? Eu quero ele virar lobisomens Não Tem Não Ele falou que tem Tem sim Não pode virar, não Não pode, não dá Tem sim Não tem como Tem Ah, então Vamos assistir alguma coisa na TV? Ver algum segredo É, tá bom Pega lá um daqueles antigos Como é que se chama? Aquela coisa antiga lá? Aquela Aquela coisa que os antigos via DVD Lá pegam pra nós Interessante Sinto que tá me chamando de pessoa velha Não Não, mas você é um pouco velho Claro que não Senhor Só um pouco, né? Senhor velho World Wolf Tá, oi Olha que louco Então Sabe o endereço onde eu inviro o lobisomem? Sei O meu pai me levou uma vez lá Quando eu fui virar meu lobisomem Então pega aí o papel de onde é o endereço Aqui, ó Sempre guarda o papel aqui Não acredito Não é que é mesmo? Ah Tem em cima da TV também, ó Sempre tem o endereço É Sempre tem o endereço certinho ali Fala que eu 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 Eu não vou com você Depois eu venho É melhor ficar aí Ah Oh, filho Achei O que? Pô É isso aqui, lembra? Ah, lembro Ainda eu tenho o aparelho O que que foi, filho? Sinto que tá escondendo alguma coisa de mim Nada O meu amigo não foi embora, tá? É É Regi? Cadê o Regi? Não tô vendo ele Ah, eu Entreguei o endereço pra ele Dos lobisomem Que tava bem aqui, ó Entregou o endereço O quê? É, tava aqui do lado do sofá Você falou que era o endereço Dos lobisomem Filho, 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 filho Não era o endereço Dos lobisomem Ah, você sempre falou O endereço dos lobisomem Fica do lado do sofá Não Desse lado do sofá Não Desse lado do sofá Tem um ali em cima Aqui era o endereço Dos vampiros, filho Ah, ele tá em perigo Ai, ai, ai E o que aconteceu com ele Ele foi até lá Ele foi Ele quer virar um lobisomem Sinistro Ah Pessoal simpático, hein Ai, 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 ai Ai, 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 ai Lala, 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 lala Vamos, filho Temos aqui atrás dele Já? Aham 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 Ah, ele não foi até lá, né Hã, hã, hã Esses foram os mais simpáticos, sabia? Pera, quem? Eles falaram assim, mais um pro bando Sempre é bom, eles falaram Eles pediram também Onde vocês moram também Você passou? Aham Por via das dúvidas, onde é que eles moram? É só uma dúvida Eu acho que você Ai, 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 ai Por que eu não consigo sair no sol? Talvez tenha virado Ai Nossa O sol tá forte hoje, né? Não é um lobisomem Talvez eu tenha te dado o endereço dos vampiros Ah, não É, você virou um vampiro Cadê o alho? Cadê o alho? Não, filho, sem alho, senão vai afastar ele Ai, parou, parou Guarda esses dentes aí Quê? Água Água Não, é só água mesmo, né? Deixa eu beber aqui Nossa Então agora ele é um red panda vampiro Água Ah, água é sempre bom pra se hidratar, né? Mas vocês Você Pera, você me enganou então Não É porque o endereço tava do lado do sofá Mas do outro lado É, filho Eu não sei porque meu pai guarda o endereço dos vampiros do lado do sofá Ah, eu tô me trancendo, tô me trancendo Tem um guarda-sol aqui Ah, oi, oi, papai Voltou? Tá fantasiado? Voltei, né? Legal, né? A gente foi numa fase A gente fez uma brincadeira de cosplay lá na nossa casa Ah, você tá de quê? De quem? É, tô de Drácula Ah, aquele vampiro sinistrão? Hum De Drácula, filho Por que é isso, hein? Aham, não usa o olfato de panda, por favor Não É Peraí, querido Não O quê? O que é isso? Red, não, 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 não Ih, filho Não, 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 não Não, não Eu vou descobrir Eu vou descobrir Ele é um vampirinho Ai, o que é isso? Meu pai quando eu fiquei emocionado nisso Ah, não Ai, ai, barriga Olha o que o filho virou Eu virei um red Um vampirinho red Mas como isso foi acontecer na casa do Jomiquinho, hein? Eu nunca mais desobedeço Eu fui lá e eu pedi a localização onde ficava a casa dos lobisomem Só que ele me passou sem querer a localização dos vampiros Daí eu virei vampiro E agora eu sou um Um vampiro panda Desvira Desvira? Como faz? Não sei O castigo será ter que usar o banheiro depois de mim, vai Não Não Vai Não Vai Eu castigo Adeus, vida Adeus Mundo cruel Ai, ai, ai Um dia é feliz É um dia de sol Olha só Tá todo sol Eu vou me divertir hoje Essa televisão aqui de plasma, ela vai embora Não A gente vai vender ela E agora vai ser essa televisãozinha aqui Como assim? Pai, como assim? Não, já dá mil dólares aquela televisão Pai, 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 calma, calma, respira, pera Não fica nervoso Não fica nervoso Nós estamos precisando pagar umas quantinhas Pera, vocês estão com conta atrasada? É, a gente está com uns problemas financeiros A televisão eu já vendi Pera Geladeira Geladeira também vai Vai ser um freezerzinho agora Não Não Esse aqui, sério É, vamos ser um colherzinho de comprar gelo Ai, olha pra trás, papai Olha pra trás Olha, olha Eu não viro, não viro, não viro, não viro Eu virei o Red Panda, eu estou muito ansioso Eu estou ficando ansioso Ai, meu Deus Eu vou virar Red Panda daqui a pouco Sofazinho? Controla, controla Ô, pera Tem gente tocando a campainha Mãe, você acalma Sofazinho? Vai gelado? Vai com cadeirinha agora Pera, pai, deixa eu atender, deixa eu atender Ah, trevinho ruivo Feitinho Quanto tempo? Já faz uma semana que eu não falo com você É, já faz mó tempão Olha que o seu cabelo está mais laranja agora, hein Você gostou? Isso aconteceu depois que eu fiz 13 anos Legal, né? Você já está com 13 anos Eu ainda tenho 13 anos Sério? É uma diferença absurda, né, Feitinho? É, absurdo Deixa eu dar oi para a sua mamãe Oi, senhora Oi, o seu Fentinho, o mequinho do meu filho? Eu sou o Fentinho Oi, senhor Apaga tudo Não, come O que está acontecendo, senhor? Ah, meu pai está meio desesperado Eu nem entendi muito bem o que ele está falhando Mas, é... Só vou tentar te dizer uma coisa Não me irrita Nem me deixa triste, ok, Fentinho? Tá bom, olha só o que eu ganhei novo Um notebook Alice Gamer Meu Deus Meu Deus Louco, né? Ele é louco, né? Ele tem 100 teras de capacidade de armazenamento Agora não gasta na tomada, não Isso não vai gastar energia Agora entendi que você... Por que que você não fala assim? Ele não precisa, ele não precisa de tomada Ele fica carregado por 366 dias Ô, Fentinho Agora entendi que você ficou uma semana fora Ah, é E ainda eu deixei ele minerando aqui umas criptomoedas Ó, o Pindade está cheio de criptomoedas aqui Aqui Caraca, sério? É, mas ó Cuidado, está muito perto dele Então vai acabar quebrando Mas, ó, Fentinho Foi muito caro esse PC Gamer? Claro que foi muito caro Sorte que eu tenho muita grana Meu papai e minha mãe me dão muita grana Deixa eu ver na minha mão Então, sabe, já que você ganhou um PC Gamer Você precisa de um pra gente jogar, né? Não Mãe Mãe Mãe, 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 mãe Por favor, mãe, mãe Por favor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Mãe, eu quero, eu quero, mãe Não Meu Deus, a minha mãe virou na frente do feijão Ah, o que que é isso? O que que está acontecendo? Jogou Ai, que medo Travista, eu entro no moço Chega perto de mim não Chega perto de mim não Chega perto de mim não Ah, não fala comigo não Você não pode contar pra ninguém Não pode contar pra ninguém, Fentinho Eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar pra alguém Olha o moço Não, não, não Não conta pro quarto vazio, não É, vende suas coisas Você vendeu meu quarto? Eu vou morrer da canela Vem cá Vem cá É que eu tava precisando de dinheiro Vende sua cama, vende seu guarda-roupa Vende Ah, não morde, não morde, não morde Ah, sabe o que a gente tem que vender? O que? Eu vou tirar uma fotinha aqui de você, espera Não, 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 não Não, Fentinho Não, Fentinho, eu vou morder a câmera O que é você da família grande panda? Não pra essa câmera aqui, Fentão Vou vendê-la Não, não vende Eu acabei de comprar ela Eu acabei de comprar ela Fentão, pra mim, crescer foi uma fera, entendeu? Foi uma fera Sei, você aí tá todo esquisito Sua mãe também Você é um alienígena Deixa eu me acalmar, pera Deixa eu me acalmar Ai, ai, ai É só o Fentinho não me irritar Ó, Fentinho Já que você tem o PC Game, eu acho que... Não Ah, a gente pode vender o micro-ondas aqui, ó Não, a gente vai vender o micro-ondas, mas não pra isso Só a coleção de figurinhas aqui dentro, então Não, não encosta Ô, Trevinho, eu te trouxe um presente Esqueci de falar aqui, ó Ó, eu trouxe ele pra brincar com ele aqui Pera, pera Você não trouxe o Celsinho O que? O que? Ele pediu o seu pai Seu pai pegou seu brinquedo Ele pegou seu brinquedo Pai! Pai! Eu preciso vender, filho Não é que eu tenho 300 que eu não gosto desse bichinho aí Me dá aqui Eu tenho meu focão Eu tenho seu foqueiro no lugar agora Ah, você vai ficar muito bem Eu vou ficar quente É só a comida defumada de hoje em dia Você não vende ele coca Você não lende o liquidificador não, hein? Ah, eu vou vender Você vai ficar tudo na mão Mas como eu vou fazer minha vitamina de banana daí? Ah, você vai fazer na mão? No dedo assim? É, verdade Verdade Quando eu fizer vitamina pro meu pai Eu posso usar o meu dedo de panda Pra acelerar mais rápido assim, sabe? Mas a gente vai conseguir ganhar dinheirinho Pão, sua avó, nossa Não, não que eu já tenha aprendido A torradeira? Não A torradeira, não Ah, eu vou Você vai fazer tudo naquela chapinha, sabe? Que vem de pau Que você vai fazer aqui na fogueira Ah, não, papai Vai, vai Tá, vocês não podem comprar um PC gamer mesmo? Não Não temos dinheiro, filho Um celular gamer? Não Piorou Uma cama gamer? Não Um quadro pra fingir que é gamer? Não Um ledzinho De cor Ó, eu comprei uma cama nova pra você Vem cá Ó, eu tenho um desafio com seu pai Eu tenho um desafio com seu pai Se eu conseguir resolver esse cubo mágico aqui Você dá um PC gamer pra ele? Não, porque eu já vi você resolvendo Ah, não Ah, então não dá, eu tentei Deixa eu ver esse cubo mágico? Tá Eu vou vender Ah, não Ele pegou meu cubo mágico Era o Rubik Ele era mó bom Toma cuidado que ele tava de olho no teu chapéu de palha Cuidado Ah, velho Ah, eu vou embora Eu vou embora Fenton Ah, eu tinha que ter uma ideia De como conseguir dinheiro Meus pais estão sem, infelizmente Eu tenho dinheiro Aqui Mas isso é seu Eu não posso usar o seu dinheiro Sabe, Fenton? Não dá mesmo Dinheiro? Ai, ai, ai Ele quer pegar meu dinheiro Ele quer pegar meu dinheiro Você tem alguma ideia? Será? Como a gente pegar dinheiro? Será que tem alguma ideia? Dinheiro? Ah, não Não, acho que dá pra gente trabalhar Não, a gente não pode trabalhar A gente só tem 13 anos Tá Ó Vamos ficar até a noite E vamos pensar um jeito de como conseguir dinheiro, tá? Eu vou Tá bom Eu vou Dinheiro? Você vendeu banheiro também? Ah, não A gente não vende Ah, mas Máximo ideia Paga a luz, pera Ai, meu Deus do céu Tá Eu vou tentar achar algum livro Alguma coisa que fala sobre como conseguir um dinheiro Fácil Eu vou procurar aqui também Tá Tu comprou na internet e tu tem certeza que funciona, é isso? Bom, certeza eu não tenho, mas eu comprei na internet, olha que maneira É uma lâmpada que vai resolver nossos problemas, ó, pelo livro aqui, tá dizendo que sim Mas aí, como a gente vai acreditar, hein? Tá, mas o que eu tenho que fazer pra ligar ela? Fala aí o que tem que fazer? Bota no chão aí, bota no chão Tá, botar no chão Aí dá três giradinhas Três giradinhas Uma, duas, três Aham, agora dois pulinhos Uma, duas de pulinho Agora você tem que esfregar a lâmpada Esfrega Deixa eu esfregar e esfreguei No final das contas, era tudo papo furado, tá vendo? Ai, 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 que que é isso? Olha ali, genio Eu sou o gênio da lâmpada Pera Gênio da lâmpada? Pera, você realiza desejo? Vocês têm três desejos Três? Uhul, eu faço dois Eu faço dois porque eu pedi Você faz dois? É Vocês têm três desejos Ah, o meu primeiro desejo É que eu nunca mais erre uma cesta de basquete Eu vá correndo e sempre acerte Não, eu pedi essas coisas Ah, não, pera Isso é fácil, gente, eu vou ver Tá, tá, vou testar, vou testar aqui Vou testar, eu tenho aqui uma cesta de basquete mesmo Vamos lá, deixa eu colocar aqui Beleza Agora a bolinha, bate, 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 bate Uou Deu certo, Trevinho É, deu certo mesmo, né? Agora ele nunca mais vai errar Mas você realiza qualquer desejo? Qualquer desejo Ufa, eu pensei que ele ia falar que isso foi um desejo Saber se ele acertava qualquer desejo Não, tá Vai, seu segundo desejo, Feintinho Mas tem que ser algo bom, Feintinho Você tem qualquer desejo, vai Tá, qualquer desejo Eu quero poder comer todo dia de graça em qualquer hamburgaria Tomou Feintinho Você podia ter podido voar, soltar poderes, ter laser Tudo que você queria Você podia ter pedido ter o poder da Gomu Gomu no Mi Ai, é verdade Dá pra mim, seu desejo? Olha lá, tem até Não, né? Agora vou pedir o que eu queria Tá, tá Não, pede Não ouje Não vou, não vou pedir Não vou Tá, eu anotei aqui Porque geralmente pegam peça, né? Nos pedido, né? Eu só vou fazer o que você mandar Porque eu vi ali que o Feintão errou a cesta Eu acho que ele só pode acertar a basquete na cesta Deixa eu ver aqui, ó Vou pedir bem Vou ler bem o que eu escrevi, Feintinho Eu quero que a vida da minha mãe seja feita de ouro Olha Tá bom Tom A vida da sua mãe agora é toda feita de ouro Pera Hum, será que já foi? Foi certo Agora eu vou indo Tchau, gênio da lâmpada azul, bonitão Pera, ele vai sumir? Ah, ele sumiu Só tem um raio aqui Ó, mas acho que a energia cósmica dele Ah, sumiu a energia cósmica dele Isso E se esfregar de novo A gente vende falando que funciona essa lâmpada É verdade Ah, vamos ganhar um dinheiro Não Beleza Tá, vamos voltar pra ver se realmente funcionou Feintinho, ó Depois tu vai usar o seu poder de pegar hambúrguer de graça Pra pegar uma bacia de hambúrguer pra nós, sabe, né? Claro, claro que eu vou Vou comer todo dia Ó, ó Porque meu pedido é bom Eu nunca vou morrer de fome Você pode acabar morrendo de fome ainda Não, você é meu amigo, hein, pô Ah, é? Ah, não Tô falhando se não tivesse o meu pedido Ah, verdade Tem razão Cadê? Quero ouro Quero ouro Quero ver o ouro Nossa, deve estar tudo cheio de ouro na minha casa Quer ver? Ó, ainda Vou vender o quê? Ah, não Meu pai tá vendendo coisa ainda Ai, quer uma caninha defumada? Você não tá fazendo carne na fogueira É a única coisa que eu estou Olha o que o seu pai fez Vai vender a pia também? Não Minha pia não Mas cadê o ouro? Mas cadê o ouro? Olha o banheiro lá Vende o banheiro Vende o banheiro Ah, não Ah, não Gostava tanto do banheiro Ele vendeu todo o banheiro Só sobrou o papel Ah, não Pelo menos sobrou isso daqui, ó O banheiro Nossa, já não sei Lembra de colocar o banheiro aí depois Mãe, mãe Calma Não fica nervosa Na verdade Cadê o ouro? Cadê o ouro? Cadê o ouro? Pera-se O ouro? Ela é de ouro Ai Não me mexe O que é isso? Você virou de ouro Pera, mãe O que aconteceu com você? O que tá acontecendo comigo? Ai Pera, você tá de ouro Não Fintinho Por que que eu tô falando Sendo em parada? Não, aquele gênio te pegou a peça Pera, eu pedi pra minha mãe Que a vida dela fosse de ouro Pera, não Ah, não Será que agora a vida toda dela Ah, não Não, não Pera Pera Ele virou monstro de novo Ah, ele não virou de ouro Pera, não me diga Ô, mãe Não fica brava que eu vou contar Eu e o ventinho Compramos uma lâmpada Mágica na internet E aí eu pedi pra vida da mamãe ser de ouro Ainda aí a mãe virou um panda de ouro Eu acho Ah, não acredito nisso E agora? Bora, vai O que? Como assim? Tô usar ela? Vender? Ai, não Você quer vender o pelinho de ouro? Não, papai Ah, vou Vale uma grama Opa Ah, vou cortar Cresce de novo Cresce de novo Não vou Não vou Bom, e agora? Como é que a gente vai se transformar? Pera, a mamãe não consegue se transformar Não, não Não vou se transformar Vamos vender esse ouro Ah, porque é ruim Porque o ouro é pesado, né? Eu ia por fogo Falou comigo O chão é disso Não, mas tem que se acalmar Pera, então a mãe não pode só virar panda Se a mãe virar panda A mãe fica de ouro pra sempre Então é o seguinte A gente raspa Aí você vira o panda careca Aí depois a gente vende E depois você vira de novo E a gente faz uma fábrica de ouro É, é Fábrica de ouro infinita Bom, se não funcionou isso Só tem um jeito, então O que? Chapéu de palha Não, 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 não Chapéu de palha Correta nele Ai, ai Quem diria que Seria bem aqui Onde eu ia visitar O templo dos pandas vermelhos Né, papai e mamãe? Ai, é verdade, filho Ah, meu netinho E mei, mei Lembra-se de se cuidar muito bem Você sabe que É muito perigoso O templo dos pandas, né? Pode deixar Não, se preocupe Que eu estou aqui Mas eu sou corajoso Você é um bobão Você devia ter vindo vestido de panda, não é? É, eu pintei ele de panda Mas ele não ficou tão feliz nenhuma vez Pintou de panda, é Mamãe Ficou bonitinho, pai Toma cuidado com as emoções, lembra, né? Ai, não lembra Ei, mei Ei, mei, mei Oi, oi, mãe Agora é a hora de vocês Eu não vou acompanhá-la dessa vez A vó quer o carro? Vão ficar aqui no meu fosquinha Tá bom, mãe Tá bom, vamos indo Vamos lá no cartão dos pandas, então? Vamos indo Ela disse que meio que a gente Eu tenho Eu posso ficar com a vó aqui? Não É, por que não? Não vai É, jogar um baralho ali com ela Quer jogar um canastra com ela, é? É, vai É que eu não sou um panda também Vamos, eu não tenho importância, vamos, vamos É que eu tenho um pouco de medo também, né? Ela disse que a gente tem que enxergar onde estão os pandinhas vermelhos pra gente se localizar, ó Que fofinhos! Ai, meu Deus Ai, ele vai me morder, ai, ele vai me morder Não vai Vai, não vai, olha, papai Isso é um, é só, isso tem medinho da gente, ó E se ele acha que é só um intruso? Não é, ó Ai, como ele é só lindo, eu tô tão feliz, Alexio Ah, não, mamãe Oi Esqueci, me descontrolei Já se transformou? Virei um pandinha vermelho Sua vez, filho Ah, não quero virar agora Eu tô, eu tô, eu tô controlando Ah, vira um pandasso Pera, será que tem alguma coisa a ver com isso? Sim, né? Mamãe, vem aqui Mamãe Mamãe Deixa eu ver Coelho, amor, pera Nossa Ai, que legal Esse é o templo dos pandas Ai, meu amor Então, esse é o templo do panda vermelho Red panda Esse mesmo, filho Nossa, que legal Nossa, olha quantos pandinhas vermelhos Olha quantos red panda Quanto, quanto Eles são rápidos Esse é muito fofinho Só que eles têm medo da gente, parece, né? Esses red pandas Tá, vamos indo Lá pra dentro Calma aí, filho Pera Mamãe Bem-vindo Ai Gente, tem uma descida Meio alta aqui Papai Papai, segura minha mão Isso, segura minha mão Aqui, vai Ai, preso Foi, foi, foi Nossa Que segredos ocultos Devem ter aqui dentro, hein? Continua, continua Eu não sei Nossa, olha a altura Olha a altura disso, filho Eu não tô tão nervoso, não Não tô nervoso, não Não tô nervoso Ixi Filho Que foi? Se transformou Que foi, papai? Ai, essas cavernas me dão um pouco de medo Tá Vou tentar Mas só um pouquinho, né? Opa Ai Ai, 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 que medo Opa Filho, sabe que eu não sou um panda, né? Eu não posso pular tão mal, tão longe Hã? Eu não sou um panda, não consigo pular Não precisa pular tão alto Ai, pera Eu vou tentar ir também Puxa Ah, que ponto Vem, papai Ai, pulei Ai, pulei Nossa, muito Mas puliu Tá, aqui eu não vou, acho que não Tem mais um pulo Aqui tem bastante lava, né? Cuidado, tem fios estranhos Olha isso Pulei Pulei o fio Pulei o fio Pulei o fio Pulei Pulei o fio 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 Aí Pulei o fio Não, esse é um muito pulhado aí o fio, hein? E agora? Não sei o que é isso Ó, eu vou ensinar, hein? Ai Papai Papai Cara, eu fiz errado Você não tem os poderes do Red Panda Cuidado Ah, ah, ah Eu vou assim Ah E eu? Gostou? Vai Ai, eu vou indo Vem, só vem, mãe Tô indo Vem Usa o poder do Red Panda Boa Uxa, que caverna bonita do Red Panda aqui É Tem vários detalhes vermelhos Nossa Nossa E tem muito pandinha Olha isso Realmente o pessoal gostava de pandinhas, né? Não, eu gostava muito Papai O que? A próxima vez é a gente pintar toda a casa de vermelho E não só um pouquinho Ah Tá, mas vamos pintar de uma cor só Pô, não pensando bem É que eu acho que gostei É, pode ser Mas vai ficar um pouco chamativa Vai, né? Mas tudo bem Você não vai brigar comigo que nem a última vez, né? Não, eu briguei porque você pintou do jeito feio Foi, velho Foi mó bonitão Ah, mó bonitão Nossa Que foi bonitão Próxima vez a gente contrata um pintor Nossa Que bonito Os pandas lendários Ordenados e cuidam do cristal Aviso Não toque no cristal Não pode tocar no cristal, hein? Não pode Invocará o gigante panda lendário Boa sorte Que cristal legal Olha só Ele brilha toda vez que eu toco nele Olha Não pode tocar no cristal Que bonito Ó, papai Mamãe Eu tô achando muito bonito, ó Toda vez que eu toco nele Ele muda de coisa Não toque no cristal, filho Tá escrito ali Ah, mas eu toquei um monte de vez Ah, não Vai invocar o panda gigante Pera Que barulho foi esse? Tá Temos que ir de volta pra cá Vamos Todo mundo junto Vai Ah, então o que tá acontecendo? Filho, quantas vezes você consola aquele cristal? Ah, mas dez vezes Ah, não Ou mais? Dez vezes Dez vezes, é É... É... Mamãe Eu cheguei Você uma vez disse que a vovó Era um panda gigante, né? Eu falei isso mesmo Não mentira que a vovó não tá ali no fusquinha Ah, então é a vovó Ô, senhor de gente Tá indo pro prédio Eu vou acabar com vocês Boa sorte Mamãe Aquela vez que você derrotou a vovó Você tinha mais pessoas, né? Tipo, pra ajudar a mamãe, né? Sim, tinha Mas agora só tem eu e você Olha, tá se aproximando devagarzinho Ai Eu vou derrotar ela, quer ver? Ah, ai Agora eu vou, agora eu vou Toma essa Não fez nada Não fez nada, mãe Não fez nada Deixa eu ver se eu tenho alguma petrecha aqui comigo É... Que tal esse aqui, ó Cristal de panda? Será que serve alguma coisa? Eita, tenta esse Peraí Peraí, deixa eu tentar Agora Faz alguma coisa? Será isso aí? Eu tô ganhando poder com isso, filho Cuidado, mamãe Peraí, você tá ganhando poder com isso? Parece que eu tô Peraí, quem tá de fusquinha? Eu Ah, meu Você já tá na bolinha, rapaz? Já lá Tô esperando vocês pra gente dar a saída triunfal Esse fusquinha, acho que não tá bem esse fusquinha Por que? Não sei, mas eu tô vendo ele de uma forma tão estranha Sério? Mamãe Mamãe Peraí Peraí, o que que é isso? O que? Nossa Olha o que que o Cristal fez Peraí, depois que você tocou no Cristal Eu virei o pandinho azul Você virou o panda azul É E agora eu consigo acabar com ele Red panda Não acabar, né? Peraí Fazer com a mamãe voltar E parece que eu ganhei mais poder ainda Ei, você tá com botas e luvas até, né? Estranhas E agora eu cresço O que? Presta atenção na mamãe Não presta atenção na mamãe Meu Deus, a mamãe tá gigante Agora você Por favor, mãe Volta no irmão Nossa Cheguei Agora eu não sei quem derrotou Foi a mamãe Pando azul Foi o fusquinha Será que foi o fusquinha Foi o meu amor? Vambora Vambora Tá Agora a gente tem que só esperar Uma lua vermelha Pra transformar a vovó, né? Ah, mamãe Volta no irmão Por favor Ah, voltei Ah, voltei Toma essa Toma essa Volta pra cá Eu tô com nervoso Ó o alarme Ó o alarme do like Quatro vezes Então eu mereço mais quatro Ui, cigarro Huuum 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 Ai, filho Pai Papai Mascarado Mamãe Cacido Você tá rindo já Desde Mamãe Você tem que se controlar Ai, por isso que eu tô disfarçado Até aquilo Eu vou entrar em casa Você tá rindo desde de lá? Sim, não para Eu não consigo Olha o teu pai Huuum 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 Como assim? Ei, não fica com vergonha Huuum Huuum Mostra pra nós Não, vou mostrar Mostra pra ele Esse doutor aí Está de brincadeira com a minha cara Só um pote Oh, antes disso Eu tenho que explicar pra vocês Que eu peguei Todas as bolachas Do pote da lava-louça, né? Porque eu lavei a louça Oito vezes agora de manhã O quê? Huuum Olha o lixo Ah Pera Como isso aconteceu? Como você virou gato? Não, vou falar Pera, vocês foram cientistas? A gente foi É que a mãe falou O cientista transformou você, não é? É Pera Mas por que que Pera Então ele transformou com a ciência dele? É Ele sabe fazer umas coisas meio loucas lá Ele acho que até pode transformar você em outra coisa, se duvidar Eu acho que ele pode transformar assim em qualquer animal, não é? É Até mesmo naquele panda lendário Mamãe Tenta se acalmar Tenta se acalmar, mamãe Tenta se acalmar Isso Penteia os bigodinhos Penteia os bigodinhos Tem que penteia os bigodinhos, né? É Penteia os bigodinhos Aí Pode tirar o de sorte já Senão você tá parecendo uma general Você tá ainda assim Ai, senhor Vamos começar de novo Isso aí passa? Ou vai ficar pra sempre assim? Eu espero que passe, né? Para, seu controle Pera, mas vocês não gostaram do cientista? Por que que não gostaram? Ah, o anel não pareceu que fez um bom serviço não, hein? Não achei Ele é da família, não é? Ele é da família Mas, sei lá Primeira vez que teu pai tinha pedido pra ele Eu preciso falar porque eu não gostei? Ah, ele fez algum teste de você E você acabou virando esse felino Miau 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 Eu acho que ele é seu Ele queria ser o Red Panda igual nós Tá, mas o que que dá pra fazer também lá? Ele falou alguma coisa a mais? Ah, olha Ele falou que dá pra virar qualquer bicho que quiser E ele pode até falar Sabe o bichinho que a minha avó vira Minha mãe vira? Ah, só Pai Você tá tomando leite de novo? A gente não pode Não, lembra quando eu fico emocionado? Você ficou intolerante, lembra, né? Pera Mas agora que ele é um gatinho Ele fica tomando leitinho toda hora Ai, ai, falou Continua Continua Como é que é, mãe? Ah, então O cientista em que eu tava falando Ele pode até Ele sabe até sobre aquela transformação da minha mamãe Pera, a vovó O panda lendário? O panda lendário, filho Já pensou? O panda lendário da mamãe? Nossa, imagina se eu fosse atrás de cientista Não 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 Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Quando nessa vida que eu aprontei? Eu nunca fiz nada Você virou um velho Aí você pintou nossa casa de azul Depois vindo de vermelho Agora tá verde E virou um vampiro Virou um vampiro Você fez muita coisa errada Talvez Tá bom, eu vou ficar no quarto É E não vou jogar a roupa do super red fora É uma lembrança Na hora de virar um red panda gigante Porque a mamãe sabe o que acontece quando ela vira, né? Não vou, não vou Jamais faria isso Jamais Você acha que eu ia estar de cientista pra virar um super red lendário? Nunca Promete Pode não Pode fechar a porta e eu nunca vou olhar Promete No meu quarto sem janela Tenta Conversa com ele aí, hein Papai gato Entra aqui Acho que é só pulir Pera Ah, passa pelo lado Ninguém vai notar Só um minuto Só um minuto Olha só quem tá aqui Pera aí Um garotinho Ah, olá Oi, você é o cientista? Ah Sim, eu sou um cientista Prove se você é um cientista Ah Quer mais prova que o meu laboratório, incrível? Fala, fala então quanto é É dez vezes dez Dez vezes o quê? Dez vezes dez É quanto? Sim Vem agora Você é cientista mesmo? Lógico Você é mó inteligente Olha quantos computadores gamers Mas peraí, o que você é tão pequenininho tá fazendo aqui no meu laboratório? Olha, não sei se você notou meu cabelo Cadê seus pais? Não sei se você notou meu... Ah, você é o meu tio Não sei se você notou que meu cabelo é ruivo, né? Eu sou o filho da minha mãe Você é meu tio Peraí Minha mãe é meio Do Red Ela tem o Red É verdade E seu cabelo já tá parecido com o dela E ela é mó fera, né? É Ah, Red Panda é mó fera Não, velho Red Panda crescer é mó fera É isso aí Tá Ah, me diz assim Você falou umas coisas pra ela que parece que você faz, né? Você faz um monte de poção e coisa assim Mó interessante, não é? Claro, eu sou um cientista renomado Eu sei todas essas coisas Olha Eu tenho poções incríveis O que você aqui faz? Não, peraí, tu pegou da última fileira? Aham O que essa poção faz? Ah, essa poção aí, ela dá velocidade Mas cuidado com ela, hein? Não Não era pra tomar Peraí, realmente dá? Deixa eu ver Ai, ai, ai Uou Nossa Nossa Porque você tomou Não, mas já, já, já Já parou Ainda bem que o efeito dela passa Ai Ai, deixa eu anotar aqui na minha anotação O efeito passa em 3 segundos Tudo bem Essa aqui faz o que? Aham Ah, peraí Essa daí Cuidado que essa daí é muito pulo O pulo fica muito alto Eu pulo alto com isso aqui? Deixa eu ver Sim Pera Uf, ainda bem Deixa eu anotar aqui Mas não funcionou Não pula muito alto Tem que melhorar essa poção É, essa aí é um... É a besta essa poção aqui Não é besta É a minha poção científica E essa aqui faz o que? Ah, essa daí? Ah, é a poção da invisibilidade Ah Eu tô invisível Cadê você? Ai, minha canela Bati em tudo Desculpa Não Três segundos também? Todas as poções funcionam em três segundos Não, tá invisível Tô te vendo Parou Eita Nossa Não é que tinha... Quebrou tudo ali sem querer mesmo? Nossa Ah, foi sem querer, né? Foi a... Senhor Redinho Desculpa Ai, tô ficando irritado Ai, tô ficando irritado Não, fica... Eu sei o que acontece com os Red Não, parou, parou Calma Parou, calma Pentei o cabelo Pentei o cabelo Pentei o cabelo Tá Quer um cookie? Pode ficar calmo Ah, eu gosto de cookies Ah, e esse aqui faz o quê? Não toca nessa Por favor O que que ela faz? Não faz isso É poder de fogo Por favor Não Dá poder de fogo no vídeo Dá poder de fogo Uou Cuidado É meu laboratório Ah, mas esse laboratório deve ser proteção contra fogo, né? Não tem Ainda não tem Eu vou ligar logo, logo com a espiradora sobre isso Nossa, isso aqui dera pra virar um super-real de novo Ai, ai, ai Meu pai, por favor Toma que tenha passado rápido o efeito Ai, ai, ai Ah, parou já o efeito de voar Ah Ainda bem que elas duram poucos segundos, minhas poções Ah Mas se a gente vier a fazer com poção que dura mais Ou coisa que dura mais, poxa É, vou botar na mesa anotação isso daí Ah Ah, e essa máquina aqui, já viu ela? Interessante O que que faz isso aqui? É uma máquina de teletransporte? Não, 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 não Muito melhor que isso Uma máquina que seca o cabelo automático Muito melhor Uma máquina que lava roupa Não Ah, isso aí é interessante também Mas é muito melhor Uma máquina que... Que faz tudo o que tu pensa Não Deixa eu te explicar Essa máquina aqui transforma tudo o que eu quiser Ou seja, as pessoas em animais diferentes É sério? Seu pai, por exemplo Pera Foi você que transformou meu pai naquele gato Né, engraçado Foi eu sim Ele ficou muito engraçado Sua mãe ficou rindo tanto Minha mãe ficou rindo até lá em casa Ela chegou lá em casa rindo, sabe Ai, ai Então por isso Nunca entre nela, tá? Você ia transformar ela em Red, né? É Eu queria transformar ela na lendária Red Panda Mas ela não aceitou Eu não sei porquê Ela disse que tem uma coisa a ver com a mãe dela Que a mãe dela virou e um dia perdeu o controle Mas... Ih, doutor Tem uma letra aqui escrito errado Tem, é? Peraí, deixa eu verificar Olha aqui, ó Você escreveu, sabe Tá vendo aqui, ó A gente A gente junto Aqui, ó Eu escrevi a gente junto? A gente junto É a gente secreto Ai, não Peraí, cadê meu papel e meu lápis? Preciso deixar aqui no meu arquivo Pera É, vem aí Lá no lápis, hein? Tô vendo Peraí, tô corrigindo Aham Aperta esse botão Aperta esse botão Aí, aperta Apertei Não O que você fez? Pera, mãe Eu tô sentindo que eu tô perdendo o controle Filho 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 Filho, tá me ouvindo? Vou entrar, hein Pai, tá entrando, hein Cadê esse garoto? Deixou o ursinho de pelúcia dele na cama Cadê esse moleque? O que que foi isso? Ah, não, 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 não Mamãe Papai Mamãe Fraco de pão da... Supera Trevor Ai, 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 ai Ai Ah, ah, ah Ah, você ainda está de gatinho Ah Filho, você tá de pão daço Vocês notaram que eu cresci por agora? Não, acho que todo mundo notou Capaz que a gente notou, filho Meu, olha o seu tamanho Deixa eu ver A última vez que eu vi As pessoas estavam fechando a porta Acho que ninguém me notou Ah Não, né Tá de cachorro Mamãe Mamãe Por que você tá de panta, mamãe? Parece que está nervosa Não é capaz que eu notou, né Ai, que nervoso Não foi daquele cientista, né Ah, não era pra ir Não Eu sabia E agora como é que a gente faz isso? O que que nós faz agora? Vai lá Volta lá, vai lhe voltar você Faz tudo Só não chama vovó Ah, vou chamar vovó Não Eu acho que é o único jeito Não Vou chamar vovó Não Ah, vou ligar Não 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 chama vovó Eu vou entrar aí dentro de casa Não Já não cabe Nem seu pé cabe Ah, eu vou entrar Espera que eu tô entrando Ah, eu tô Ah, eu tô Não, não entra Você não cabe Eu vou entrar Eu vou entrar Não chama vovó Tô ligando já Não Boa Não vou sair daqui A vovó chegou, garotinho Ah, não Você chamar a vovó mesmo? Claro que sim Netinho Eu vou acabar com você Não, vovó Me desculpa E você teve que virar um panda gigante também Ah, vovó É que a mamãe que poderia virar Mas ela não virou Ah, a coça vai vir a cavalo hoje Vai, vovó Vai, vovó Tô filmando aqui, vai Filmando é, papai Ah, vai Eu quero ver a coça que tu vai tomar Sabe sua coleção de figurinha de beisebol? Não Ah, vovó Vovó, vovó Isso é vou tentar acabar Com a coleção do seu pai Ah, vovó Eu vou sentar aqui Não vou sair mais Oh, tatinho dele Tão grande Tô chorãozinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos lá, gente Isso daqui Ele vai dar o jeito E você Eu já chamei suas tias E você vai Transferir seu panda Para um pingente Papai, fala que você é contra isso Eu sou a favor disso, vovó Muito bem Não Desculpa, desculpa O vídeo dele tomando a calça já tá com um milhão de views na internet Eu falei para ele, o cientista sem a gente, ele não foi, ele não perdeu seus pais E vocês colocaram meu panda nesse Game Boy ainda por cima É certamente isso Posso ficar com ele? Não Mas tem que ficar comigo, papai, é perigoso um panda lendário por aí Um ano, vai ficar de consigo sem ele, um ano E se eu ver você entrando, virando panda de novo Ai, ai, a fraca da vovó que eu vou ligar Não, a vovó não Se o pai gato vai fazer, cantar, viu Tá bom Ai, vou olhar para o meu quarto, vou lá pensar Ih, deixa eu ver Brrr